Música E aí galera, beleza? Meu nome é Mestriski, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Voltando com a nossa série de Enigmática 2 Experts, oh yeah, episódio 53, acho que sim, se não tiver, se não foi porque tá errado, como diria minha mãe E galera, é o seguinte, estamos aqui na nossa estação espacial, tá? E é o seguinte pessoal, eu fiz uma live aqui, bem legal Se você perdeu a live, cara, confira lá na Twitch, vai lá, segue, comece a acompanhar as lives A gente fez uma livezinha aqui, ah inclusive pessoal, é o seguinte, deixa eu dar alguns recados antes de começar a falar aqui das nossas ações de hoje Que é o seguinte, primeira coisa galera, comente aí o que você tá achando, dê aquele like, compartilha o vídeo Se você gostar, claro, quando chegar ao final do vídeo, beleza? Que me ajuda demais Segundo recado galera, nós temos uma novidade no canal, que agora estamos com dois servidores relacionados aqui ao canal Um de Vanilla, claro, né, que é o Redstone, que inclusive, eu acho que essa semana vai ter novidade aí E videozinhos de Redstone voltando, opa E também agora galera, estamos com um servidor com mods, cara E a gente colocou lá, pra inaugurar o servidor, o Sky Stranded, tá? Como é que eu faço pra jogar no servidor? Infelizmente galera, por enquanto a gente não tem condição de ter um servidor aberto pra todo mundo jogar Porque o volume seria muito grande, o servidor precisa ser muito grande Exige muito trampo de moderação Mas, é um servidor por enquanto focado para os subs lá da Twitch, beleza? Por isso que eu digo, sempre me acompanhem lá na Twitch Se puder, claro, né, dar aquele apoio com o seu sub, é muito bom Mas se não puder também, sempre que compartilhar e tal E assim que a gente for conseguindo estruturar as coisas, galera, a gente vai ampliando aí Vendo dentro do que for possível sempre, tá? Beleza? Mas pra mim galera, isso é um grande passo e uma grande mudança Olha isso Uma grande mudança no canal Que o canal tá crescendo galera, isso é muito bom Beleza? Bueno Numa das lives, galera, que a gente fez lá Eu não consegui, galera, fazer o observatório funcionar, tá? A gente girou essa nave Eu tentei buscar na Wiki O pessoal deu ideias A gente girou essa nave Colocou ela de cabeça pra baixo Mas o observatório aqui não funcionou, galera Não funcionou de jeito nenhum O que que eu fiz então? Eu fui lá na Terra mesmo E procurei uns meteoros só pra cumprir aqui algumas quests Deixa eu mostrar pra vocês Advanced Rocketry E aí eu cumpri, né? Essas quests aqui Essas três aqui que eu não tinha cumprido E aí ele acabou cumprindo essas outras também E agora falta o Draconium Or Aqui Pra gente fechar Essa aba Beleza? Show de bola Demais Bueno E hoje, galera O que que nós vamos fazer hoje No vídeo Na live, galera Claro, eu lancei os satélites Que estavam faltando, né? A gente conversou bastante Foi bem legal a live A gente conversou bastante Lançamos os satélites aqui Então estão todos lançados Orbitando Tudo certinho Beleza? Só pra vocês terem uma ideia Aqui, ó Nós lançamos todos esses satélites aqui, galera Bom Hoje, galera O que que nós vamos fazer? Nós vamos terminar de equipar A nossa nave espacial A nossa estação espacial Certo? E Transformá-la numa nave intergaláctica Para voarmos através do espaço Beleza? E Quem sabe minerar em outros planetas Outras luas Outros Locais Beleza? A primeira coisa, galera Que a gente vai precisar É um Warp Controller Vamos pegar aqui Esses blocos aqui E vamos montar O nosso Warp Controller Deixa eu pegar aqui, ó Vamos selecionar ele aqui Warp Core Isso Warp Core Isso Tá Vamos colocar ele aqui Beleza Ele A princípio É um pouco carinho, galera Mas na verdade Não é tanto não, viu? Deixa eu botar esse cara aqui Ó, vamos lá Aqui a gente precisa do Warp Core Eu vou deixar eu colocar o Warp Core Por último, velho Para vocês verem Vamos colocar o bloco de titânio Bonitinho esse bloco, hein, galera Curti Tá, e aqui no meio vai um bloco de ouro Isso Tá, vamos girar a próxima Layer Tá, estrutures E um bloco de ouro no meio Isso Aqui vem os estrutures E tem mais? Tem Tá, aqui vem Titânio Isso E aqui vem Esse cara Show de bola E aqui vem o nosso Warp Core Clica aqui, galera Olha isso, velho Oh, eu podia ter feito um pedestalzinho Para ele aqui, né Bueno, galera Dei uma leve ajeitada aqui Nessa parada Seguinte, pessoal Esse cara Por que eu não tenho acesso a ele? Tá, aqui eu tenho acesso Hum Tá, vamos ver aqui, galera O que vai acontecendo nisso aqui Eu não tô entendendo Por que eu não tenho acesso Tem muita coisa aqui Nesse Não Não Vem cá Aqui Boa Ah Não Oh, meu Deus Isso que eu não queria Aqui, galera É o seguinte Deixa eu explicar para vocês A gente precisa colocar Esse carinha aqui Isso Já mostro para vocês Deixa eu botar Aqui, ó Um Assim Porque esse cara Precisa de combustível Certo? Para funcionar E o combustível Dele É o de litium Aquilo que a gente Minera Lá Na lua Beleza Então vamos inserir aqui Beleza Tá Vamos voltar Nesse bloco aqui Beleza Agora Eu acho Eu teria Eu teria que ter acesso A ele Deixa eu fazer um teste Aqui, galera Uh Olha Up level E como é que eu desço o level? Mas não consigo ler, véi Sol Número de planetas Oito Próxima centauro Velho HD 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 O sol Será que esse aqui é o nosso? Deixa eu ver E esse aqui? Será que é Marte? Não fala o nome, cara Tá Up level Gente Que sensacional Isso aqui, velho Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Não, não dá para colocar bloco aqui, ó Tá Mas eu acho que eu vou ter que fazer um Meu Deus Será que é a terra? Terra Com a lua Mas não fala o nome E tem uns gráficos ali, galera Vermelho e azul Esse aqui não é azul É só vermelho ali Vermelho deve ser a temperatura, talvez? Não sei Não sei Ó, tem um pequenininho aqui Deve ser Mercúrio Vênus Terra Não, isso aqui deve ser Marte, né? Galera Que sensacional isso aqui Tá Deixa eu ver uma outra coisa Deixa eu colocar aqui um Um ARP controller Deixa eu botar ele aqui Vai O ARP selection Selection a planet Netuno Select a planet Tá, vamos ver Mercúrio Marte O Marte tá muito pequeno aqui em relação à Terra Saturno Cadê? As luas de Saturno Titã Tem mais luas de Saturno, pô O Runc não tem um zoom, velho Tinha que ter um zoom aqui Ahn Distância Ela amassa em relação à Terra E a pressão atmosférica Ok Só tem Titã em Saturno? Eu acho que é, galera Acho que só tem Titã em Saturno mesmo Tá Vamos ver Up Netuno Júpiter Vênus Mercúrio Europa IO Velho Que louco Ué, as duas vão bater uma na outra Cara Galera Eu acho que eu entendi mais ou menos a ideia da parada aqui Seguinte O Holographic Planet Selector A gente consegue selecionar os planetas que a gente quer ir mesmo Uma pena que não escreve o nome aqui Então meio que A gente fica meio sem saber direito, né? Qual que é qual Mas é o seguinte A princípio, galera E é isso aí O problema é que Para cada modpack Pode estar configurado de uma forma diferente Mas aqui Enigmática De cara A gente tem quatro sistemas solares Para viajar Não são galáxias, tá, galera? São sistemas solares Apesar de que, por exemplo Se eu não me engano A próxima Centauro É uma estrela que pertence a outra galáxia Enfim, não sei Ou não Acho que é a estrela mais próxima do Sol, na verdade É Ela não pertence a outra galáxia, não Enfim Não sei, galera Posso estar falando bobagem Mas a gente pode selecionar aqui os planetas Então nós temos aqui a Terra Ela tem uma Lua Não é esse aqui, tá? Deixa eu ver se a gente consegue Aqui, ó A Terra e a Lua Ah, rapaz É isso mesmo, ó Então aqui a gente consegue selecionar os planetas, tá? Inclusive, galera A gente consegue aumentar a escala deles aqui, ó Dez vezes Olha isso, velho Olha isso, véi Olha isso, galera E aqui a gente consegue, inclusive Ter de cara Algum tipo de informação Em relação ao planeta Eu não sei o que significa essa bola vermelha e azul do lado Tá? É... Não sei É pressão atmosférica, talvez E... Massa Talvez 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 Não, acho que a bolinha vermelha tá cheia Talvez seja de temperatura E pressão atmosférica Não sei, galera Por exemplo, esse aqui, ó É um planeta mais distante Deve ser Netuno Vamos conferir aqui, ó Sistema solar Urano Deve ser Uranus E Uranus Quase não tem pressão atmosférica, galera Tá vendo, ó Então Porque ele Eu acho que é gasoso Se eu não estiver enganado Enfim Posso estar falando um monte de bobagem, tá, galera? Enfim Deixa eu só ver uma coisa aqui Vamos conferir Ah, pode ser esse aqui, ó Não, não é distância Massa também não é Acho que o azul Acho que é pressão atmosférica O vermelho Não sei se é temperatura Não sei o que que é, velho É, enfim É, enfim Ahn Então aqui A gente consegue subir o level Mas deixa eu só ver uma coisa aqui, ó Por exemplo Vamos pegar Deixa eu diminuir a escala aqui, né? Vamos colocar a escala 2 Que já tá bom de bom tamanho Aí Ahn Beleza Vamos pegar aqui, por exemplo Cadê eu quero Aos anéis de Saturno, galera? Saturno, por exemplo Que tem uma lua Tá vendo, ó Então eu posso selecionar aqui, galera Tá esse risquinho azul, ó Porque tá selecionado, tá vendo, ó Então eu vim aqui E tá selecionado aqui A estrela A lua Titã de Saturno E eu posso selecionar por aqui também, tá, galera? Então aqui é bom que a gente tem um pouco mais de informação Né? Massa Pressão atmosférica De Netuno Saturno, ó Saturno ali onde que tá A Titã tá aqui E tem uma coisa muito interessante, galera Seguinte Vocês veem aqui, por exemplo Se eu escolher Saturno Tem o custo de combustível 53 Se eu quiser economizar no combustível, galera Eu espero Basta você esperar aqui, ó Que Saturno esteja mais próximo Na órbita da Terra Que Né? Eu não sei Eu acho que ele tá vindo pra cá Não sei Mas quanto mais próximo ele estiver aqui Menor é o gasto de combustível Beleza? Tá E qual é o combustível Pra essas viagens, galera? É o De Lítium Vamos pegar aqui De Lítium De 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 Lítium Eu mandei fazer mil lá, ó Pra gente ter bastante combustível Aqui, beleza E vamos colocar o nosso De Lítium Aqui, ó Isso Bota aí Beleza Eu acho, galera Que o Warp O Warp Core Que realmente não tem interface Não Eu achei que tinha Mas Não tem, não Mas Beleza Tem De Lítium ali Ok Aqui Eu acho que ele dá informação Tem mil De combustível Como que ele indicou Que tem mil De combustível Como que ele identificou Enfim Tá com mil De combustível No caso Se a gente quiser ir Pra Saturno Curso de 53 Se a gente quiser ir Por exemplo Pra uma Aqui, ó Vamos pegar o mais longe Aqui, ó Esse sistema solar Aqui, ó HD 63776 Vamos clicar aqui E vamos pegar o mais longe Possível Aqui Esse aqui, por exemplo Ok Select O custo É de 500, galera Então Eita Lá vai eu Pra Lua Farmar mais De Lítium E o de Lítium Deixa eu ver Se o de Lítium É só encontrado Na Lua Vamos ver onde Que ele é encontrado Na Lua Em Ayo Em Titã Ah, tá Ele é encontrado Em outras Luas também Mas só em Luas Eu acho, viu, galera Estela Titã Estela 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 É um Eu vi esse planeta, cara Deixa eu ver aqui Up O que? Próxima B Estela É uma É É um planeta Aqui, ó Estela Será que ele é respirável? Será que ele é respirável? Galera Eu tô viajando Nisso aqui, velho Bueno Mas antes da gente Pensar em viajar, galera Eu quero equipar mais A minha Espaçonave Tá E eu quero colocar um negócio Que chama Biome Scanner Biome Scanner Inclusive Deixa eu pegar uns blocos De apoio Aqui Laboratório Deixa eu pegar uns bloquinhos De apoio Porque esse cara Eu quero colocar ele, galera Aqui embaixo Não cai muito não Quero colocar esse cara Aqui embaixo Tá Vocês já vão entender Por que Bora montar Isso aqui Eu vou montar aqui embaixo Galera Esse cara É o Biome Scanner Biome Scanner Ele Deixa eu descer aqui Isso Motor de Elite Aqui Isso E aqui Vem blocos de Iron Incluindo no meio Sim Então Coloca aqui Todo o bloco de Iron Deixa eu ver De cima Que embaixo Tá dando esse bug visual E esse cara Galera Ele vai dar informação Pra gente Se o planeta É respirável Não é Qual que é o bioma Quais são as As formações Que tem Beleza E o Redstone Aqui embaixo E Olha isso Gente Esse mod É muito lindo Esse mod É muito lindo Galera Prontinho Galera Fiz ali Um puxadinho Pra baixo E essa nave Tá ficando Rapaz Pronto Agora temos aqui O nosso Biome Scanner Certo Deixa eu Pular pra cá E aqui Galera Por exemplo Como a gente Tá na órbita Da terra Ele vai escanear Então todos os Biomas Que tem aqui Na terra Ou no caso Do Mário No Overworld Certo Então tem oceano Planície Deserto Um monte Aqui Mas é um monte Mesmo Todos os biomas Que tem aí Na terra Beleza Então Primeiro passo Aqui tá concluído Pra gente poder Orbitar Outras Paradas Agora Velho O que nós temos Que fazer aqui Galera É o seguinte Vou deixar esse material Aqui Porque toda hora Eu tô usando É isso daqui Quero já fazer Um orbital Laser Drill Tá É Esse cara Velho A gente vai conseguir Minerar Minerar O planeta Sem necessariamente Ter que descer Até ele Beleza E a minha ideia É colocar ele Aqui nessa Nessa ponta Aqui Tá Vamos ver o tamanho Dele primeiro Orbital Laser Drill Orbital Laser Drill Aqui Deixa eu ver o tamanho Desse cara Beleza Ele vai ocupar Um Dois Três Quatro Cinco Por Cinco De altura Acho que ele vai encaixar Aqui direitinho Um Dois Três Quatro Cinco GG Velho Já posicionei ele aqui Eu fechei aqui galera Com uma parede de vidro Pra não Despressurizar O resto da nave E a gente poder Cavar aqui Porque esse cara Precisa ter visão Pro Planeta Certo Beleza Agora a gente clica aqui Essa máquina É muito legal Também galera Cara Todas as máquinas Desse mod São muito legais Né bicho Bom Eu acho que eu vou colocar Galera Vidro aqui Tá Em torno Aqui Pra gente poder Ver o que ela está fazendo Sei lá Eu acho legal Vamos colocar esse vidro aqui Pra gente fechar Na verdade Não O vidro é um acima Né Ah não É aqui mesmo Tá certo Aqui Isso E Aqui Pronto Agora eu acho que a gente já pode Quebrar esse vidro aqui Sem problema Aproveita que eu sou Usuário de Vimminer GG Galera Vamos ver como é que foi do lado de fora Eu não sei se Eu não queria alterar tanto a nave Mas Não Ficou bacana Ficou bacana Não alterou tanto não Beleza Então esse aqui é o nosso braço Minerador Galera Essa máquina Pessoal A gente consegue minerar É Um Um planeta Tá E ela minera muito rápido Mas gasta Muita energia O que nos leva A Como vamos abastecer ela Eu tô pensando pessoal Em não Usar Aqui O Os painéis Apesar de que eles estão produzindo Bastante energia São 5 mil RF De cada um Eu não sei quanto ela gasta Velho Muito bem galera Bom eu tive que subir ele Um de altura galera Porque Eu não consegui passar o cabo Sem Perder A A pressurização Aqui né Da nave e tal Então a nave Ficava Irrespirável Porque o cabo Enfim Não tem como selar Né Ou quando o cabo passa Eu subi mais um Né E aqui fechou Beleza Aparentemente Apesar de parecer que não tá fechado Mas tá fechado sim Tá Instalei aqui galera Eu Um sistema Somente Pra mineradora Tá Tá enchendo De energia aqui Coloquei mais 40 painéis solares Então eu tô gerando 200 mil RFs Por tique Com um buffer De 36 Bilhões De RFs Eu acho que deve ser o suficiente Certo Bom E agora galera O que que nós vamos fazer Agora é o seguinte Pra cumprir as quests Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês A gente precisa Farmar O Nether Draconium War Tá E o Ender Draconium War Certo Bueno Eles só geram galera Em outros planetas Esses Ores Então a gente precisa viajar Então o Ender Draconium War A gente vai achar Em Marte Em Kepler Em Piluca Em Kelty Em Kelty E o Nether A gente vai achar Em Novos Mercúrio Vênus E Kepler Tá Bueno Então galera O que que nós vamos fazer Vamos pra Marte O que que vocês acham Hã? Fazer a nossa Primeira viagem espacial Que tal? Vamos lá Vamos selecionar O planeta Estamos aqui No nosso sistema solar E vamos pegar Aqui Vênus Marte Vênus É muito maior Que Marte Aqui né Engraçado Tá Vamos pra Marte Pressão atmosférica Muito baixa Massa em relação A Terra Muito pequena Gente se eu não engano Vênus é muito menor Não é? E Marte É quase do tamanho Da Terra Não lembro Tá Mas vamos selecionar Marte aqui então Beleza Select Vai gastar 115 De combustível Ok Achei caro Mas tudo bem Tá Vamos Eu tenho Eu coloquei Enchi aqui de dados Tá pessoal Eu não consegui Linkar Esses caras aqui Pra encher automaticamente Então eu tive que encher Manual mesmo E Eu quero Aqui Eu acho Tem que colocar Um ID Um Planet Space Station Planet ID É aqui? Deixa eu ver Não sei se é aqui galera Ou não precisa Planet ID Search for planets Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que isso aqui galera É pra descobrir É Novos planetas Na verdade Eu acho que eu não tenho que Colocar Aqui Não sei Vamos ver se ele vai setar Aquele ID ali Pra Marte Não setou galera É Enfim Não sei Eu acho que isso aqui Talvez tem que ir Pra outras galáxias Não sei galera Eu tô morrendo de medo Pessoal De ir Bueno Galera Seguinte Bora lá Se der ruim Eu teleporto pra terra E a gente segue No modpack Deixa eu pegar aqui galera Deixa eu ver aqui Se eu tô com a minha mineradora Não tá aqui Não tá aqui E Tá Tá aqui Digital miner Beleza Com três baterias Ok Vamos lá galera Gente Ah Eu tô sem minha roupa De astronauta Eu esqueci galera Eu troquei skin Eu faço uma confusão Com essas skins Galera Eu tô morrendo de medo Mas Estamos aqui Pra explorar O universo Vamos lá Guia Do chileiro Da galáxia Coloca o nosso Oclet Aqui Beleza Vamos lá galera Pra Marte Beleza Eu acho que a gente tem combustível suficiente Pra voltar Inclusive Tem bastante De lítio Certo Partiu Let's go Meu Deus Que medo Que medo Que medo Vamos lá Olha isso Velho Olha isso Galera Estamos indo Estamos indo Para Marte Estamos indo Para Marte Para Marte Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é daqui Que show de bola Marinho Vamos lá Vamos lá Pá